No tag de volta e gurizada, vamos para mais um vídeo e dessa vez vamos falar sobre três assuntos importantes, três nomes aí de jogadores que podem estar sim chegando ao Grêmio. É obviamente que não vão vir os três, a gente sabe né, que os valores assustam, mas tem nomes muito importantes aí que estão pintando no Grêmio. Não trouxe vídeo faz uns dois dias eu acho gurizada, porque eu ainda estou me recuperando inclusive, porque eu acabei aí tirando dois sisos do lado esquerdo e cara, está doendo ainda, está um pouco difícil de falar, mas vamos que vamos, nem que seja um vídeo hoje e amanhã né, temos aí a grande final da Copa do Brasil e cara, vai ter que ter vídeo aqui mano, vai ter que ter vídeo. E eu estou muito triste por um lado, porque eu queria ter trazido mais vídeos aí para vocês da Copa do Brasil, mas acabei tendo que fazer isso aqui porque mano, foi uma emergência né, estava bem inflamado esse meu siso. Beleza? Mas mano, antes de começar o vídeo e falar sobre todas essas informações, eu quero lembrar vocês que o vídeo é patrocinado pela Futebol Team Game, o melhor jogo de futebol online para PC. E galera, eu vou mostrar aqui para vocês na íntegra o seguinte, é uma partidinha aqui contra o meu amigo Dedeco né, como vocês podem estar vendo ó, sempre é bom vocês acompanharem as partidas ao vivo né galera, como eu fiz aqui com o Dedeco né. Então, quando começa uma partida tem os horários da partida para vocês aí acompanharem e por que isso é tão importante, porque vocês podem fazer modificações durante a partida, alterar estilo de jogo, fazer substituições para assim vocês conseguirem ter resultados melhores. E vocês vão ver que o overall do time do Dedeco é 80 e o meu é 54. Cara, quem vê assim de relance, meu Deus, o Dedeco vai me golear, mas a gente vai fazer o possível aqui para não ser goleado pelo Dedeco. Ó, 12 minutos de jogo com 13 gols do Dedeco. Ele já começou ganhando e eu pensei, meu Deus do céu, agora ferrou foi tudo, agora eu vou tomar um balaio. Então o que eu vou fazer? Fazer a alteração do estilo de jogo, vamos colocar algum estilo né, eu estava sem. Vamos mudar para a eficácia, a eficácia eu acho que vai ser melhor. A Ete tem mais objetividade ali na frente, num contra um né, gurizada. Aí já estava tomando 2x0 para o Dedeco. E acabamos de fazer um gol com 35 minutos de jogo. Viramos a partida, 3x2 contra o Dedeco. E aí final da partida, gurizada. 3x3, ele já conseguiu um empate, claro o time dele estava superior que o meu, está nível 80. Não tem mais o que ser feito, 3x3 na partida. Então, se vocês querem estar jogando esse jogo também e montando um time forte ou entrando no meu time, mano, te cadastra, te registra, o link está na descrição. E por esse link vocês ganham pontos de energia extra, então entra lá e te cadastra. Então, gurizada, vamos para as informações, beleza? Primeiramente, temos uma possível volta do Marcelo Groi. Isso mesmo, galera, o que parecia ser um sonho muito distante por o Marcelo Groi estar ganhando bem lá na Arábia. Parecia que ele não poderia, não teria condições aí de voltar para o Grêmio. Mas essa fagulha começou a se reacender pelo fato do Grêmio estar mal de goleiro. O Vanderlei possivelmente possa estar sendo negociado com outro time. Isso, informações trazidas diretas do César Cidade Dias. E que também tem aí um possível retorno do Marcelo Groi com isso. Porque ele está com informações, disseram, que inclusive foi empresário do Marcelo Groi, dizendo que ele não estava tão feliz assim lá, pelo fato do salário estar atrasado. Então, poderia acontecer aí dele voltar, sim, para o Grêmio, caso chegue uma proposta, caso seja cabível aí com o projeto que o Marcelo Groi fosse negociar. Porque, cara, a gente sabe, ele não vai voltar a ganhar do menos que ele ganha lá, que é equivalente a ir a 1 milhão. Mas eu não sei se o Grêmio pagaria esse 1 milhão. Então, tem a chance, mas eu não sei se o Grêmio estaria disposto a investir. Segundo o próprio Romildo Bolzã, o Grêmio pretende começar a investir nos jovens. Por exemplo, temos o Breno e temos o Adriel. Então, vamos ver no gauchão o que vai acontecer. Eu, sinceramente, não gostaria, cara, de ver de volta o Groi agora, sabe? Porque ia cair muita pressão por cima dele. Então, como eu já tinha falado em outros vídeos, acho melhor a gente investir nos goleiros que tem aqui na base, para eles fazerem sua história. O Groi já trilhou, já teve seus momentos de glória aqui. Então, para ele voltar, teria que pagar muito mais. Eu não sei se seria um negócio bom, de fato. Mas, tem essas conversas paralelas aí que podem, sim, estar surgindo aí o nome de Marcelo Groi de volta ao Grêmio. Outra informação, outro nome. Seria de quem, galera? Vergara, isso mesmo. Já é um jogador que a gente já falou aqui nos vídeos anteriormente. Ele volta ao nome do Grêmio. O colombiano Duvan Vergara, do América de Cali, que tem 24 anos. Jogou muito bem na Libertadores. É um sonho do Grêmio, esse jogador. Ele marcou 3 gols em 5 partidas nessa Libertadores. E ele marcou, inclusive, um gol contra o Inter lá no Beira Rio. E o Vergara, ele de fato é um desejo do Grêmio. E conforme as informações aí do Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba, o time colombiano, ele pediu 5 milhões de dólares pelo passe do atacante. O América de Cali, ele não parece disposto aí pra fazer uma negociação. Porque já ofereceram um novo salário pro atleta. Estão tentando renovar com ele. Mas conforme aí o transfers market, o Vergara é avaliado em 4,5 milhões de euros. Fazendo a conversão atual, o clube pede cerca de 2 milhões de reais a menos do que, teoricamente, um jogador vale. Mesmo assim, é uma quantia elevada aí pros padrões brasileiros. Que a pedida aí é cerca de 28 milhões e 350 mil reais. Então, a direção do Grêmio recebeu o contato de um empresário colombiano oferecendo atletas. E o Vergara já havia sido especulado em 2020. E agora voltou à pauta. Mas a direção prefere não negociar neste momento. Porque, pelo menos, não abertamente, né? Não falaram que não tem nenhum tipo de negociação feita. Nenhuma conversa feita. Mas a informação que chega é que sim. Ele foi oferecido. Agora, se o Grêmio vai querer, é outra história. Mas ficamos ligados porque é um nome que já tinha sido pauta no Grêmio em 2020. E agora, a notícia do maior... A maior notícia do dia de hoje, né? Roger Guedes, galera. Roger Guedes, ele começou, pra quem não sabe, aí na sua formação como jogador nas categorias de base do Grêmio. Porém, ele nunca subiu pro profissional. Ele foi logo pro Criciúma. Então, todas as janelas de transferências, sempre quando o nome dele tá sendo cogitado, em todas elas, os comentários levam ele ao Grêmio. Porque ele não jogou... Esse é o contrato lá com o Shandong Luneng. E ele pretende até mesmo rescindir o vínculo. Então, existem alguns pontos que podem, sim, ajudar na vinda do atleta para o Grêmio. Por quê? Por exemplo, a família dele é de Ibirubá, no interior do Rio Grande do Sul. E 290 quilômetros de Porto Alegre. E, além disso, todos eles torcem pro Grêmio. Embora ele tenha ganhado projeção nacional com a camisa do Palmeiras, e onde ele foi campeão brasileiro em 2016, ele tem muito amor ao Grêmio. A gente sabe que a torcida é toda a família dele, e ele é grêmista, de carteirinha. E o jogador, né? Ele treina em Criciúma, que é a raída da sua esposa. E, contudo, o contrato vai até julho de 2022, e existem obstáculos para um retorno na China. Então, por isso, ele pode, sim, estar pintando aqui no Grêmio. Há informações de que o Grêmio teria oferecido já uma proposta para o jogador. Não temos detalhes de valores, nem nada. E é um pedido do Renato. Renato deve ter pedido para o Romildo diretamente o nome de Roger Guedes. Até porque a torcida pede e o treinador pede. Então, é um dos nomes mais influentes aí para estar chegando, de fato, no Imortal. Beleza, gurizada? Então, o Roger Guedes é um nome que já vem há tempos contado aqui no Grêmio. E o próprio Renato Bartalupi, que renovou seu contrato, pede o jogador. Então, é um nome que mais agrada e um nome que mais pode estar, de fato, sendo aí o próximo a ser contratado pelo Grêmio. Cara, é o que eu mais queria também. Ele tem toda a cara do Grêmio e joga muito. Joga demais, velho. Roger Guedes é diferenciado, fora da curva. E outra coisa, segundo um... E outro nome que está contado aqui no Grêmio é o Alex Teixeira. É isso mesmo. O Alex Teixeira, galera. Um jogador que, mano... Eu lembro dele quando ele estava aqui no Brasil. Era uma jovem promessa e hoje ele está na China. Porém, ele deu adeus aí ao clube atual, né? Que é o Jiangsu Suning. Os jogadores estão muito prestes a embarcar da China e, ao que tudo indica, o tricolor gaúcho teria aí interesse em tê-lo o seu elenco. De acordo com o jornal Carioca Extra, quatro clubes querem o Alex Teixeira, o Atlético Mineiro, o Grêmio, o Corinthians e o Palmeiras. Então, a meia atacante, ele é cria da base do Vasco, de onde saiu para ir para a Europa, passando brilhantemente pelo Shakhtar. E, em uma outra ocasião, o Alex Teixeira já tinha sido aí sondado, né? Por times do futebol brasileiro, mas decidiu permanecer onde estava. Agora, o atleta não deixa de considerar um possível retorno ao seu país. Então, cara, Alex Teixeira também é um bom nome e que o Grêmio pode estar na briga. Mas, entre o Alex Teixeira e o Roger Guedes, confesso a vocês que eu preferia muito mais aí o Roger Guedes. E outro nome, cara, é o do Rafinha. O Rafinha deu uma... Falou, né? Sobre seu interesse de ter jogado no Grêmio com o Renato. Isso mesmo. O Rafinha jogou para o Anas no Bar de Munique, né? Onde foi multicampeão. Ele veio para o Flamengo, ganhou a Libertadores, Brasileirão e entre outros títulos. Porém, o atleta hoje, né? Está sem clube e negocia seu retorno para o rubro negro carioca. Mas, ele chegou a cogitar atuar no Grêmio por ser comandado pelo Renato Portaluppi. Isso mesmo. Ele foi oferecido aí, segundo o jornal O Globo, e o contato aconteceu entre o fim de janeiro e o começo de fevereiro. O jogador gosta da forma do Renato, conduz as entrevistas e o seu clube. E, por isso, ele desejaria vestir, sim, a camisa do Grêmio na temporada de 2021. A reportagem cita que um dos representantes de Rafinha entrou em contato com a comissão técnica do Grêmio para fazer um lobby. E disseram que o jogador teria, sim, esse interesse de fechar com o time do Renato. Além disso, o técnico gostou da ideia e solicitou a apresentação de valores, cara. Imagina, o Rafinha está com 35 anos, ele tem, né, um salário elevado, é um jogador caro, né? E, além das luvas, para acertar o seu contrato. E a sua primeira passagem para o Flamengo, ele ganhava 750 mil reais por mês, mais do que nos tempos da Alemanha. Mas também ganhava luvas e direito de imagem, faturando cerca de 1,4 mil, 1,4 milhões de reais mensais, né? E o defensor deixou o Flamengo para atuar no grego Olympiakos, onde fez somente 22 partidas. E ele está negociando sua volta ao Flamengo, para que também solicitou um alto salário. E por isso, a negociação esfriou. E caso fosse contrário, pelo Grêmio, exatamente, ocuparia a vaga que atualmente é de Vitor Ferraz. E para não barrar o crescimento de Wanderson, a direção teria que buscar um novo clube para o ex-scientista. Contudo, isso seria possível com o pagamento de um salário bem menor. Mas seria, cara, eu acho que o Rafinha, de todos esses que eu falei, seria o mais improvável, tá, gurizada? Apesar dele gostar e ter essa vontade de jogar com o Renato, seria bem difícil dele fechar. Acredito que ele vai voltar, sim, aí para o Flamengo, né? Acho que vai fechar aí com o Flamengo de fato, né? Já teve até reunião aí entre o Flamengo e o Rafinha e que parece que foi bem positivo. Então o Rafinha já é uma peça aí que para mim é descartável, mas foi bem interessante dele ter falado isso que gostaria de jogar com o Renato. Beleza? Gurizada, as informações hoje foram essas. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, cara, deixa o like especial justamente por eu estar fazendo a parada e com dor a fonte do meu ciso que, mano, tá doendo demais na moral, velho. Beleza? Falou, gurizada, um forte abraço. Tamo junto. É nóis. Fui! E aí